salve galera pessoal olha aqui eu não sei qual é o nome dessa BR aqui qual é olha dá uma olhada aqui ó aqui é a entrada do novo plano aqui vai para o novo plano para cá para chupinguaia novo plano e daqui vem de Vilhena ou então de Pimenta Bueno aqui ó Fazenda São Domingo em novo plano rancho aqui não sei beira rio aqui ó na linha 105 creio que é para cá olha aí aqui é a entrada que vai para novo plano aqui é uma casinha que provavelmente era usada para esperar aí quando passava aqui um ônibus eu acho que escolar ou até mesmo táxi que aqui tem táxi que vem de uma vilinha chamada Vila Boa Esperança que nós vamos passar depois lá na frente dela a minha cabadinha já parece que o pessoal não está cuidando mais mas está aí pessoal para cá vai para novo plano para a direita vai para novo plano a próxima direita novo plano e seguindo para frente vai para Boa Esperança e para cá Vilhena para cá Vilhena para minha esquerda Vilhena e para minha direita vai para chupinguaia Rondonha de chupinguaia para lá eu não sei mais para onde é que vai é isso aí pessoal entrada para o novo plano para você que tem dúvida aqui ó e aí e aí